Ele não dá, ele só faz parte. Porque prosperidade sem família, sem paz e alegria, não traz felicidade. Tem que ter paz, alegria, família e prosperidade com Deus. Se você cumprir a alegria, senão não vale a pena. Não vale a pena, porque o dinheiro, ele é para você, ele já mais para nos escravizar. Ele tem que estar na nossa mão para servir, já mais para o coração, para escravizar. Sempre na nossa mão para nos servir. E é aí que Deus vai multiplicar na sua mão, nunca no seu coração. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Vamos falar de alguém conformado. Primeira Crônicas, é para ir lá para o outro lado. Não, Crônicas. Crônicas, eu falei Coríntios? Não, eu ouvi Coríntios também, eu ouvi Coríntios. Nem, Crônicas. Crônicas. Falei errado. Posso ter falado errado. Eu ouvi crônicas. Se eu ouvi crônicas, alguém, puxa, eu ouvi assim, uma caixa de Crônicas, uma Coríntios. Você ouviu? Crônicas. Crônicas, ótimo. Eu ia falar a segunda, quando estou, ou não, primeira Coríntios. Beleza, certo. Pode. É que parece, né? Parece que o língua estranho. O que é que eu ouvi falar em Crônicas? Coríntios, a gente acha que é Coríntios. Crônicas. Eu ouvi falar em Amacuque, Sofonias, um nome estranho. Falando na Bíblia, você fala assim, meu Deus, isso existe. Eu fico pensando, tem palavras que eu conheci na Bíblia que eu não ouvi na minha vida. Fornicação. Fala, o que é isso? É dedo do forno, vai queimar. Queimando, uma graça. Me leva lá para onde tem o forno eterno. Né? Eu falei assim, muito sério essa palavra. Quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Estou na cristã. Não que saia do altar, que saia de uma forma mais simples. Mas na Bíblia eu precisei de um dicionário. Antigamente se chamava Aurélio. Agora se chama Brugu. Né? Então, eu precisei de um Aurélio para ler a Bíblia. Hoje não preciso mais, mas demorou, hein? Principalmente é para lá em Coríntios. Carta de Paulo. Que ele usou umas palavras que nem se usa mais. Né? Aí eu desculpei as palavras que ele usava. Meu Deus. Até eu traduzi um versículo. Eu demorei meia hora. Né? Mas, enfim. Vamos simplificar a palavra de Jesus. Não vai? Primeira Crônica 4, 9. Vai falar sobre a história de Javes. E foi Javes mais iluso e do que seus irmãos. E sua mãe chamou o nome de Javes, dizendo, Porquanto com dores o Deus, Porquanto Javes invocou o Deus de Israel, Dizendo, Se me abençoares muitíssimo, E meus termos ampliares, E a tua mão for comigo, E fizeres que do mal não seja afligido, E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pode se assentar e eu já quero profetizar. E Deus vai conceder aquilo que você vai pedir. Amém? É o que você vai determinar. Aquilo que você não aceitar na sua vida, E orar com convicção, É o que Deus vai realizar. Estou ouvindo o louvor de Deus de realizações, né? Eu creio nisso. E o Deus ainda vai realizar os sonhos. Deus ainda vai realizar os sonhos. Vamos ao texto. Javes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Então, Ele foi ilustre. Pode ser. Ele teve mais brilho, Mais luz, Mais status, Mais nome, Mais história, Mais cultura, Mais bênçãos. O que você quiser colocar. Javes estava acima dos seus irmãos. Olha que interessante. Crônicas, Quem já leu sabe. É a genealogia. Vai colocar o nome da filha de Ciclã, Da filha de Ciclã, Da filha de Dada, Da filha de Levi, E vai falar toda a história. Toda a história. De repente, Primeira crônica, Cheio de nome. Segunda crônica, Terceiro, Segunda crônica, Segundo capítulo, Terceiro capítulo, Cheio de nome. No quarto capítulo, Também, É genealogia. E de repente, Deus fala, Vara a genealogia, Porque tem um aqui que é ilustre. Para tudo, Porque eu preciso falar De alguém que fez A diferença, Que fez história. Olha só. O livro de Ciclã está sendo Escrito por genealogia. E de Deus, Para tudo aqui no Quatro versículo nove. Agora eu preciso falar de Javes. Imagina Deus falando. Para tudo, Porque esse foi ilustre. Esse fez o que ninguém fez. Esse escreveu a história dele. Esse fez a diferença. Por quê? Porque ele não aceitou A maldição que rogaram sobre ele. Javes foi mais ilustre Que todos os seus irmãos. Se ele fosse igual, Ele só teria o nome dele. Filho de fulano, Que gerou a Ciclã, E noeu com maldade. Mas não Deus para o texto próximo. E foi Javes mais ilustre Do que seus irmãos. Porque a sua mãe tem o nome de Javes. Javes quer dizer aqui o texto. Porque, Com todos os diabos, Ele é chamado, Javes quer dizer, Dois e Pátios. Olha que nome dele. Quem já tem dor de mata, Quem sabe que é a pior dor do mundo Para uma mulher. Vou dizer que Javes quer ter Sofrimento da minha mãe. Já pensou? Uma criança na arte, O nome dele é, Você é a causa do meu sofrimento, Javes. Você imagina como essa criança vai crescer? Você imagina como essa criança vai ser? Javes também pode ser denominado Como ser que dão, Como deserto. E o nome, Principalmente no Velho Testamento, Ele tem muito significado. Aquilo que os pais colocar de nome, Por algum motivo, Vai ser a predestinação do seu filho. O que os pais abençoa, Ou mal que soa, Para que o seu filho seja. Javes, Porque é com dores de parto, Chamado sofrimento. Mas ele foi louco. Olha o que Deus escreveu. Não, não. Ele foi o contrário. Ele não foi o que quiseram. Que ele goste. Ele não tinha o nome. Ele escreveu a história dele. Ele não aceitou o que disseram dele. Ele tomou a regra e escreveu a história dele. A história dele está no livro. Deus falou, Escreveu a história dele. Você pode escrever a sua história. Eu não preciso que ninguém tenha o nome para você. Você pode escrever a sua história. Com Deus. Com Deus. Com Deus. De repente, Javes, Poderia ser visto. O nome dele poderia estar aqui com os outros. Da tribo de Judá. Lá vem os nãos. Poderia ser só visto o nome dele aqui. Eu falo, não é que seja só visto. Eu quero que ele seja lembrado. Pelo que ele fez. Pelo que ele orou. Pelo que ele determinou. Pela fé de Deus. Então, Deus não quer que você tenha um nome. Quer que você escreva a sua história. Deus não quer que você seja visto. Deus quer que você seja olvidado. Fez a diferença. Fez a diferença. De repente, aqui está escrito só assim. E Javes foi o mais ilustre. Podia estar escrito assim. E Javes foi melhor, foi bom como seus irmãos. Javes foi quem fez a diferença. E se esforçou na fé de Deus. Porque existem diferenças entre quem quer só o nome aqui e quem se esforça para ser ilustre. Para ser diferente. Para quem se esforça na fé. Quando eu falo de esforça, eu estou falando de fé. Aqui se chama fé o nosso esforço. É colocar força. Força com Deus. Porque de repente no mundo você põe força e não consegue. Mas quando você põe força no altar. Força na sua fé. Está onde a diferença também. E o começo de tudo se começa em oração. O primeiro passo se começa em oração. Se começa com Deus. Se for começar algo na sua vida, comece com Deus. Para que dê certo. Se for fazer algo na sua vida, comece orando a Deus. Para que dê certo. Essa é uma chave muito importante. Oração. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto. Tem inúmeros pontos. Mas o primeiro comércio é o outro. E agora eu quero falar. Uma chave muito importante. Não deixe ninguém tirar o seu sonho. Não deixe ninguém tirar o seu sonho. Porque o sonho é seu. Não é dos outros. Não é de todo mundo. O sonho de ser Lúcia era de Jardim. Não era dos irmãos. Não era de todo mundo. Ele não aceitou esse nome. Ele não aceitou ser nome de sofrimento. Ele não aceitou. Se o nome é sofrimento, o que ia acontecer com ele? Sofrer na vida. Ele falou. Não. Eu não posso aceitar isso. Eu não vou me acomodar com o nome que me deram. Eu não vou me acomodar. No meio disso aqui, eu não vou acomodar com isso. Eu vou escrever a minha história. Eu não vou chorar. Eu vou fazer uma ação de fé para mudar a minha história. Você pode fazer isso. Você não precisa aceitar o que predestinaram para você. O que escreveram, o que falaram. Você pode orar. Você pode mudar. Você pode ter o seu sonho realizado. Mas você, a primeira criança, antes de Deus crer, você precisa crer o seu sonho. E não deixe ninguém tirar isso de você. Dizer que você não pode diminuir os seus sonhos. Dizer que não é nada. Que está errado. Que não é assim que tem que fazer. Por quê? Porque o diabo usa. Pessoas para dizer que o seu sonho é nada. Que está tudo errado. O diabo usa pessoas para dizer para você, é impossível. Você não vai conseguir. Mas, para Deus, não tem impossível. Porque para Deus, nada é impossível. Então, não coloca limite na sua fé. Limitar um jaz. Mas jaz, pois na cabeça dele, eu não tenho limite. Eu não tenho limite. Eu não tenho limite. Segunda chave que eu quero entregar. O segundo segredo é, esqueça o teu passado. Esqueça o teu passado. Bom ou ruim. Se Javis não esquecesse o que a mãe dele colocou de nome, jamais ele avançaria. Se Javis colocasse isso no coração dele, ia se derrubar por sentimento. Por mágoa, por dor, por tristeza. Eu ia ser menos presada, ia se sentir diferente. Mas, bom ou ruim, é daqui para frente. Eu vou determinar o meu futuro com Deus. Eu não quero saber o nome que me colocaram. É com esse nome que eu vou alimentar. É com esse nome que eu vou escrever minha história. Com o Javis. Com o Javis. O passado ruim, muitas vezes as pessoas têm passado ruim. E traumas. Já fez tanta coisa e deu errado. Já tem que ser feliz. Eu não fui feliz. Aconteceu algo, uma dor profunda. Lá atrás. E passou. Passou. E se você olhar para o passado, você vai ficar com medo de tentar. Vai ficar com medo de recomeçar. E esse medo vai te levar ao fracasso. Porque a raiz do medo se chama dúvida. E a dúvida se chama. Eu não confio em Deus. E se você não confiar em Deus, realmente você vai ser fracassado na vida. Então, o ruim do seu passado, esquece. É passado. Passou. Olha o nome. Passou. É daqui em diante com Deus. Eu confio em Deus. Sente. Para isso. Sobretudo, guarda o seu coração. Porque é dele que sai as mãos da vida. Confia no Senhor. De todo o seu coração. Entregue os seus caminhos a ele. E ele o fará. Confiança completa. Para Deus mudar a história. Mas não. O meu passado foi maravilhoso. Passou. Se você pensar que o maravilhoso foi maravilhoso. E que já passou o tempo, você não vai conquistar mais nada. Você vai parar aí. Você não vai fazer mais nada. Eu falo. O melhor eu já vivi. Não tenho mais o que viver. Não vai com fé. Não vai com força. E não vai sonhando. Então, não importa. Foi bom ou ruim. Esqueça. Faça dar certo agora. Faça sua história agora. Eu achei o melhor que me vir agora. Eu sempre falo. O melhor de Deus está por vir sobre mim. Não importa. Eu vou viver mais. Eu vou viver mais. Agora eu vou viver mais. Acabou. Até eu respirar. Eu vou viver milagre. Porque eu vivo pela fé. Pela fé. Do filho de Deus. Eu não quero saber do passado. Ele não existe. E se falar do passado comigo. Eu fico de cara feia. Por quê? Porque ele não existe. Eu quero falar do futuro. Eu quero planejar. Eu quero sonhar. Eu quero acreditar. De novo. Não importa a minha idade. Por quê? Porque esse corpo é temporário. A minha alma é uma eternidade. Ela é eterna. É eterna. Esse corpo tem prazo de validade. E eu não tenho prazo de validade. A minha fé não me prazo de validade. Eu não quero rótulos desse mundo. Eu não quero que ninguém me rotule. Porque é louco. Porque é velho. Porque passou. Porque é bom. Porque é ruim. Não me é porque Deus. Porque para Deus nada é possível. Aleluia. Esse é o meu voto. Glória a Deus. Amém. Esse é o meu voto. É. A palavra de Deus. E a terceira chave que eu quero dizer pra vocês é. Não pague por nada. Com problema, avance. Sem problema, avance. Com vontade, avance. Sem vontade, avance. Com força, avance. Se encosta, depoimento, faz. Cavalear também é ir pra frente. Se arrastar também é ir pra frente. Então, eu vou pra frente. Eu vou pra frente. Eu não vou parar nunca. Nada pode me parar. Vocês são imparáveis. Quais são a cabeça de vocês. Vocês têm que prosseguir até o alto. Esquecendo as coisas que até explico. Eu prossimo para o novo. Eu prossimo para... Eu tenho que me esquecer. Essa geração é inculpável. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que tirar tudo isso da cabeça pra prosseguir. Por quê? Porque Deus quer fazer mais. Mas Deus só pode fazer na vida daquele que crê. Aquele que crê e não crê, como a paz. Já descreve. Ele foi pra frente. O nome dele está aqui. Para tudo. Porque tem a história de Javos aqui. Eu imagino que o escritor... E Deus falou... Para. Um parênteses. Vamos lá. Escreve a história de Javos. Depois você continua. Imagina Deus falando isso. Olha que coisa linda. Então, para você vai dizer que nunca pare. Nunca pare. Se não puder dar passos, não lhe der passos pequenos. Faz o que você consegue. O que você não consegue, peça pra Deus te ajudar a fazer. Sabe o que é graça? Graça é favor e merecido de Deus. Então, quando eu não tenho força. Quando eu não sou capaz, eu falo assim, me dá graça. O que eu faço? Me dá graça. Porque eu não tenho poder. Eu não tenho força. Então, eu preciso dar graça. Pai, ninguém nunca falou isso. Quando você não consegue, eu falo muita graça. Se eu conseguir, então peço a graça. Eu peço a graça e continuo vivendo pela fé. A graça está disponível para isso. Mas quando eu acabar de qualquer coisa, minha graça de Deus te empurrar. É assim, eu peço graça pra Deus. E mais uma coisa. Na caminhada, quando vai, é difícil. Eu falei que eu peço graça. Mas tem gente que reclama. E eu peço graça. Tem gente que não amura. Tem gente que não amura, que reclama. Deus não gosta disso, não. Deus não gosta de reclamação. Deus não gosta de murmuração. Deus não tem a oração de quem murmura. Então, essa história de reclamar, vai paralisar a sua vida. Reclamar vai te fazer morrer sem a promessa. Então, não reclama. Se tiver que falar, fale da sua fé e dos seus sonhos. Se não, eu falo que a sabedoria de Deus habita no silêncio. Sabedoria de Deus habita no silêncio. Mais uma chave. Tenha objetivo. O que você quer. Fodendo, estou aqui. O pastor, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A minha pergunta é o que eu te falei. A minha pergunta é a mesma coisa. Então, assim. Tenha objetivo o que você quer. Seja claro no que você quer. Porque tem pessoas que falam. Eu vou plantar para onde? Não serve a direção. O vento vai te levar para colocar um garoto. Você precisa saber o que você quer. E quando você tem objetivo. Coloca força. Aí sim, você une propósito com Deus. Se une propósito, não tem quem te segura. Porque se você não te move. De qual atitude você vai tomar? A fé sem obras, ela é morta. Eita, seja boa. Então, se você não tiver atitude. Toda a sua fé e seu sonho vai morrer. Porque não tem atitude. Não sabe o que quer. Precisa de ação. Então, assim. O que você pode, você faz. Você precisa de uma ação. Para fazer a sua parte. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nem quero olhar para você. Vou fechar o outro. Deus não trabalha com preguiçoso. Deus não trabalha com preguiçoso. Deus só escolheu quem estava trabalhando. Deus escolheu Davi porque estava lá cuidando das ovelhas do pai. Os preguiçosos estavam em casa. Deus não trabalha com quem é ocioso. Com quem não tem o que fazer. Deus não trabalha com quem não se move. Não se mexe. Deus não é um Deus parado. Deus é um Deus de ação, de movimento. Deus só vai trabalhar com quem trabalha. Com quem põe força. Com quem faz alguma coisa. Então, não adianta orar e pedir se você não faz nada para isso. Você tem que fazer a sua parte. Você precisa descobrir qual é a sua parte no seu sonho. E fazer a sua parte. Comece orando. Depois, toma atitude. Faça a sua parte. E quando não tiver mais o que fazer. Agora, você espera que a minha parte de Deus já não fez a sua. Eu falo assim. Deus só vai começar a partir dele de hora que você acabar a sua. Deus só começa a partir dele quando você acabar a sua. O milagre já acontece quando você não tem mais o que fazer. Porque enquanto você pode, você faz. Agora, esperar um milagre sem fazer nada aí complicou. Pelo menos eu estou esperando. Eu fiz toda a minha parte agora. Eu estou esperando de um milagre. No mínimo, esperando você tem que estar. Esperar é confiar. Quando você já fez tudo, você confia. Confia. Isso se chama fé. A fé está apelada. A confiança. Porque quando o milagre vem, você não precisa nem dar fé nem dar confiança. Você só precisa glorificar Deus. Não precisa nem. Então, é tempo de fé e confiança em Deus. Está vendo a vontade de chegar. Está vendo a vontade de chegar. Mais um segredo da fé. Qual? Tenha fé. Ousadia. A fé não é uma fé morta. A fé é uma fé ousada. Uma fé audaciosa. Sem a ousadia ninguém cresce. Essa frase não é nenhuma. Mas eu gosto dela. Eu gosto dela. Porque como alguém vai crescer sem ter uma ousadia. Sem acreditar. Sem ter fé. E não peça pouco, não. Elias. O profeta Elias. Você leu Eliseu, né? O autor leu sobre Eliseu. Elias. Na Bíblia fez sete noites. Chegou o seu sucessor. Seu discípulo. Eliseu. Eliseu. Quando soube que Elias ia ser arrebatado por Deus. Ele disse assim. Eu quero a porção dobrada do que tu tem. E Elias disse. Eu não posso dar isso. Eu vou pedir por Deus. Eu não posso. Então Elias disse assim. Mas se minha capa. Se você ver. E minha capa cair. Então a porção vem dobrada sobre você. Ele disse. Eu quero. Caiu a capa. E se Elias fez sete milagres. Eliseu fez catorze. Depois de morto. Os ossos dele. Fez milagres. Ele relata. Catorze milagres. Eliseu. Por quê? Porque ele ficou ousado por pedir. Eu não posso ser maior que o mestre. O mestre foi. Agora eu tenho que ser maior. O que? Porque nunca. Nunca. Eu falo. Eu quero cobrado. Eu quero mais. Então o Senhor vai dar mais para quem pede mais. Deus vai fazer na vida daquele que é ousado. Na vida daquele que crê. Então você precisa ter fé. Que vai dar certo. Que vai reivindicar. Que vai para frente. Que o diabo não vai te parar. E que a dúvida. Eu duvido da dúvida. Eu duvido da dúvida. Eu tenho medo do medo. Então eu vou chegar perto dele. Você precisa acreditar nessas palavras. A Bíblia diz que eu sou mais conhecedora do que eu prefiro crer nela. Eu fiz isso. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então eu creio. A Bíblia também fala que eu posso todas as coisas. Aquele me fortalece. Então eu posso tudo. Eu sou imparável. Jesus. 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 Deus disse assim para a Josué. Ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida. E eu peguei esse vestido para mim. Josué é consigo. Então tudo que eu for fazer me vai resistir. Por todos os dias da minha vida vai dar tudo chato para mim. Quanto eu pensei em Deus, Josué. Josué morreu por aqui. Eu tinha o Espírito de Deus. Eu também tenho. Dá para mim. Não é para o Josué. Josué morreu. Sou eu que for aqui nessa palavra. Ela é viver e ficar espalhando por você. Então eu não me posse dela. Então tudo que eu impido em fazer eu falo. Deus eu sou contigo. Tu é contigo. Então vai descer. E ele vai poder resistir. Ah, está dando errado. Aqui em coragem você não viu Deus agir ainda. Você não viu Deus se levantar no trono. Você não viu ainda a hora que Deus sopra a casmarina dele. E o mar vai ver se abrir. Você não viu ainda o vento ou a troca vai vir nesse lugar. É assim que eu penso. E eu estou à espera da ação de Deus. Eu não vi Deus ainda agir. Eu estou à espera do meu lar. E se você não pensar dessa forma. Facasso. Facasso. Sempre tendo que se conformar. Jabez não se conformou. Mas ele invocou o Deus vivo. Ele invocou para quê? Jabez morreu. Porque Jabez invocou o Deus de Israel. O que é invocado? Ele invocou o Deus. Ele invocou. Ele não simplesmente orou. Ele não falou com Deus. Ele falou, Deus desce aqui. Vamos resolver. Ele vai invocar. Olha que fé. Ele invocou. Porque ele tinha ousadinha. Porque ele tinha fé. Porque ele não se conformou com a circulação. Porque ele não aceitou o que lançaram sobre ele. E você precisa invocar esse Deus. Falar com esse Deus. E ele invocou a Deus e disse assim. E abençoou. Muitíssimo. De repente, ele fala mais assim. Eu não quero sua atenção. Aumenta as minhas terras. Porque imagina a herança daquele que eu estou transformando. Eu quero mais. Amplia as minhas terras. Eu quero ser maior. E ele tem que falar. Eu quero a mesma. Eu quero ser maior. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque eu sei que vai dar certo se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, vai dar errado. Porque o Senhor pode me dar bênção. O Senhor pode alargar os meus termos. Me dar tudo o que o Senhor quiser. O Senhor não estiver comigo, eu vou perder. Eu vou perder. Aí ele disse mais uma coisa. E livra-me do mal. Livra-me. Me protege. Ele disse que minha mente falou. Me dá bênção. Seja a minha provisão. Seja comigo. A minha presença. Me livra de todo mal. Porque eu vou arrebentar. E aí eu vou ser mais louça com meus irmãos. E aí meu nome vai estar mais livre. E aí eu vou escrever a minha história. Eu tenho fé para invocar. Eu tenho fé para pedir. Eu tenho fé para pedir. Sabe o que ele disse? Abre as portas para mim. Abre-me aos meus termos. Abre a minha visão. Abre e venha com o tempo que eu vou arrebentar. Seja com o tempo que a tua mão vem comigo. Me livra do inimigo. Foi isso que ele falou. E sabe como entrou no texto? Nós vemos. Deus lhe concedeu o que eu tinha pedido. O que eu tinha pedido. O que eu tinha ousou. Eu tenho fé. E Deus concedeu. E assim vai ser com você. Se você tiver a fé de chá. Você vai me marcar. Para invocar. Para determinar. Para não acreditar. Em palavras de maldição. De não olhar para o outro. Olhar para a sua condição. E dizer assim. Eu posso. Talvez as coisas que Deus me fortalece. Eu tenho um provedor que é do céu. Não é da terra. Deus não me colocou em mim. Eu não vou colocar em mim. Diz pelo nome. Eu vou escrever minha história. A história dele está aqui na Bíblia. Tudo é possível que crê. Eu criei. Agora eu quero com o meu bravo. As portas não se abertam. A vida daquele que quiser. Aquele que pedir. Aquele que crê. Aquele que for com Deus. Como é que eu sei que Deus é comigo? Eu sou com Deus? Ué. O que é que Jesus disse? Aquele que comigo não se ajunta. Se? Claro. Então vai juntada com ele. Eu estou espalhada. Simples assim. Então Deus é comigo. Se Deus é comigo. Vai dar certo. Só que eu preciso determinar. Eu preciso invocar. Eu preciso crer. Já fiz a minha parte. Agora. Vou confiar. Vou confiar. E a minha força está na minha fé. E não se preocupe. Que o resultado lá na frente. O teu milagre. Vai gostar o tamanho da sua fé. Amém? Agora o Senhor. Fique de pé. Você que pode. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero que você feche os olhos. Se você puder. Feche os teus olhos. E eu quero que você imagine a sua mente.